Tá aqui o bagulho é bom! Urubu bolado, urubu bolado Quando ele chega leão, gay corre assustado Urubu bolado, urubu bolado Quando ele chega leão, gay corre assustado A Ceará morreu um galerão No estádio é prisão, tá botando pra foder Ponte preta e branco pesadão Ceará de coração, faz o estádio estremecer Urubu bolado, traz as cores do Ceará Quem entrar na sua frente, ele vai derrubar A Tufiguei tá louca, não para de copiar A Tufiguei tá louca, só mais um meu Ceará Sou da Ceará, moça, acudindo o Nordestão Desde 82, no Nordeste é a tradição Urubu bolado, urubu bolado Quando ele chega leão, gay corre assustado Urubu bolado, urubu bolado Quando ele chega leão, gay corre assustado Urubu bolado, urubu bolado Urubu bolado, urubu bolado Quando ele chega leão, gay corre assustado Urubu bolado, urubu bolado Quando ele chega leão, gay corre assustado A Ceará, moça, é um galerão No estádio é prisão, tá botando pra foder Ponte preta e branco pesadão Ceará de coração, faz o estádio estremecer Urubu bolado, traz as cores do Ceará Quem entrar na sua frente, ele vai derrubar A Tufi gay tá louca, não para de copiar A Tufi gay tá louca, só mais um meu Ceará Sou da Ceará, moça, acudindo o Nordestão Desde 82, no Nordeste é a tradição Urubu bolado, urubu bolado Quando ele chega leão, gay corre assustado Urubu bolado, urubu bolado Quando ele chega leão, gay corre assustado Urubu bolado, urubu bolado Urubu bolado, urubu bolado Urubu bolado, urubu bolado